O programa Mais Médicos terá até abril de 2014, cerca de 13 mil profissionais atendendo em hospitais de todo o país. Nós chegaremos em abril a garantir cerca de 46 milhões de brasileiras e brasileiros com atendimento médico de qualidade nos municípios do nosso Brasil afora. A exploração do campo de Libra vai gerar rendimentos de um trilhão de reais para o Brasil nos próximos 35 anos. Nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento. E você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o plano para reduzir os impactos causados ao meio ambiente por vazamento de óleo no mar ou em rios. Esporte e tecnologia. Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, você vai ver como as duas áreas podem caminhar juntas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Reduzir o número de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. Com esse objetivo, é feito um mapa periodicamente para identificar os lugares mais vulneráveis e combater o crime. Esse caminhoneiro trabalha trazendo calcário de Goiânia para Brasília. Muitas vezes tem que esperar para retirar a carga. Outras têm que dormir em postos de gasolina até chegar ao destino. Ele conta que nesses pontos é frequentemente abordado por meninas que se oferecem para fazer programas. Quando a gente para em postos de gasolina, vem, aí você vai falando, não quero, aí você sai para jantar, aí na volta já aborda de novo, te oferece as coisas. Eu falo, não, obrigado. E geralmente é de duas, três pessoas, nunca sozinho. Para identificar nas rodovias do país quais são os ambientes ou estabelecimentos mais vulneráveis à prática da exploração sexual infantil, a Polícia Rodoviária Federal realiza de dois em dois anos o mapeamento desses pontos. O último levantamento revela que entre os anos 2011 e 2012 foram detectados 1.776 pontos que podem ser cenário para a prática da exploração sexual. O mapeamento é importante para mostrar para a sociedade que não é um trabalho apenas da polícia. Este trabalho é um trabalho conjunto, depende de toda a sociedade, tanto da sociedade civil como dos órgãos do governo. A gente precisa do próprio município para que não deixe alguns pontos de venda ilegais ou não formais às beiras das rodovias e também à própria sociedade, para ter atenção à sua criança ou adolescente daquela comunidade. De 2006 até hoje, a Polícia Rodoviária Federal retirou de locais de risco como esse, nas rodovias e estradas federais, quase 4 mil crianças e adolescentes vulneráveis e prendeu mais de 1.600 pessoas envolvidas com crime de exploração sexual infantil. Os estados com o maior número de locais vulneráveis para esse tipo de crime são Minas Gerais, Pará, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. O mapeamento 2013-2014 já começa a ser produzido e dará atenção especial aos estados-sedes da Copa do Mundo. A polícia está bastante atenta, principalmente a esse momento de advento da Copa do Mundo. Então vai ser dado mais intensidade e mais fiscalização nessas cidades-sedes. Então nas 12 cidades-sedes vai haver uma intensidade de fiscalização. Qualquer denúncia sobre exploração sexual infantil pode ser feita pelo telefone 191 nas rodovias ou pelo Disque 100 nas cidades. Garantir mais proteção ao consumidor e o acesso à justiça. Órgãos de defesa do consumidor estudam formas de reduzir os conflitos judiciais na área. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Um encontro aqui em Brasília discute até quinta-feira maneiras de melhorar o acesso do consumidor à justiça e também formas de reduzir conflitos judiciais na área. Sobre o assunto eu converso com a Juliana Pereira do Ministério da Justiça. Boa noite. Quem está participando dessa discussão e que medidas podem sair desse encontro? Nessa discussão estão participando o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, os PROCONs e o Ministério da Justiça. A ideia é criar uma articulação ainda maior entre esses atores para melhorar a efetividade dos direitos do consumidor no Brasil. E também reduzir os custos, né? Que são altos os custos envolvidos nessa questão. Uma informação discutida hoje no encontro é que uma ação nos juizados especiais, uma ação de proteção ao consumidor, de direitos do consumidor, custa R$ 1.700,00 para o Estado brasileiro. Então tem um custo econômico, tem um custo social do consumidor não ter a sua demanda atendida rapidamente, então nós precisamos trabalhar para reduzir esses custos. E esse encontro aqui em Brasília também vai trabalhar na questão de melhorar a formação dos profissionais que atuam com o direito do consumidor? Exatamente. Nós assinamos hoje um acordo de cooperação entre duas escolas, a Escola Nacional de Conciliação e Mediação e a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Para capacitação dos membros do sistema de defesa do consumidor, dos PROCONs, prioritariamente, e também para capacitar os operadores da justiça em direitos do consumidor, porque o direito do consumidor hoje é cada dia mais complexo e necessita de maiores especializações. Muito obrigada pelas informações, mais detalhes, mais informações sobre esse encontro no site, na internet, no site do Ministério da Justiça. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Para fortalecer a segurança pública nos municípios, quase 29 milhões de reais vão ser investidos para melhorar o sistema de segurança. As prefeituras têm até o fim deste mês de outubro para enviar as propostas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As propostas apresentadas pelas prefeituras vão ser avaliadas por uma comissão designada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nossa entrevistada hoje aqui no NBR Notícias é Regina Mique, do Ministério da Justiça. Secretária, como é que vão ser investidos, como é que vão ser aplicados esses recursos? Boa noite. Boa noite a todos. Os recursos são aplicados de acordo com os desenvolvimentos dos convênios que chegam para a gente, os projetos. Nós estamos prioritariamente analisando projetos para fortalecimento das guardas municipais, projetos que visem também a integração entre os entes que compõem o gabinete de gestão integrada e para a formatação de coordenações ou secretarias municipais que cuidem do tema de segurança pública. Que tipos de propostas vão ser selecionadas, secretária? Nós temos vários critérios, o edital publicado, esse edital, nós estamos com tudo aberto até dia 28, os critérios são rigorosos e devem ser seguidos porque eles pontuam necessariamente para que o município chegue a trazer êxito na sua proposta. Mas nós estamos investindo dentro das guardas municipais, equipamentos para que essas guardas tenham a sua área de capacitação melhorada, para que possam trabalhar articulado com as polícias dos estados e tragam aos munícipes mais segurança. Agora tem alguns itens que não vão ser contemplados, né? É, nós já tivemos aberto o edital para prevenção, né? Então, aqueles itens de prevenção diretamente, que trabalham com jovens, com mulheres ou com a população mais vulnerável, já foi contemplado no outro edital. Então, esse edital realmente, ele é direcionado ao fortalecimento dessas ações. Existe um limite de recursos por prefeitura? Existe o limite, está publicado no edital, mas o limite global são de 29 milhões, né? É que dependendo do número de população, a gente pode estender ou não, e aí de acordo com a pontuação do edital, também o convênio para cada município. Uma prefeitura pode apresentar mais de uma proposta? Pode, pode sim, sem problema nenhum, mas aí possivelmente terá uma proposta só contemplada. E de que forma isso acaba, enfim, a ideia é melhorar a segurança pública nas cidades, né? Como é que isso vai funcionar? Quer dizer, de que forma esses recursos vão ajudar a melhorar a segurança pública nos municípios? Nós entendemos que o município, ele é um ente onde as coisas acontecem, né? E sabemos também que o Estado-membro é quem deve coordenar as polícias, mas o município pode articular ações de fiscalização, ações de coordenação dentro das escolas com a Guarda Municipal, trazer para a autoridade municipal, o prefeito, né? A autoridade de sentar à mesa com os demais entes federados, para que possam discutir aquilo que é melhor para o município, dentro de cada especificidade. E é isso que nós proporcionamos com este edital. A articulação entre os entes federados para trazer ao munícipe aquela sensação de segurança que ele tanto quer. Tá bem, então, obrigado, Regina Miki, do Ministério da Justiça, lembrando que as prefeituras que têm o interesse devem enviar as propostas até o dia 28 de outubro. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. O campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, que foi a leilão ontem, deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. Além de impulsionar a indústria naval, novos empregos também serão criados. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. O consórcio vencedor do leilão, formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total e duas estatais chinesas, vai explorar o campo de Libra nos próximos 35 anos. E esse trabalho vai exigir investimentos. O custo calculado pela Agência Nacional do Petróleo é de pelo menos 100 bilhões de reais. Com esse dinheiro serão construídas 15 plataformas e 60 navios, além de toneladas de aço, tubulações e equipamentos submarinos para extrair o petróleo e o gás natural do pré-sal a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar. Esses investimentos, eles vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos. Com os novos investimentos no setor, a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados. Isso sem contar os rendimentos com a exploração. Esse valor pode chegar a um trilhão de reais. Nessa conta entram as participações especiais e os royalties, que são valores pagos pelas empresas aos governos para ter o direito à extração do petróleo em terra e no mar, já que essa exploração causa impactos ao meio ambiente. Além dos royalties, o governo vai recolher impostos e ficar com mais de 40% de todo o petróleo extraído do fundo do mar. A ideia do governo é destinar todo esse dinheiro para áreas específicas como determina a lei. O governo recebeu esse óleo, comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social. Recentemente foi aprovada uma nova lei no Congresso Nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação. A outra metade permanece no fundo social e o rendimento desse fundo social vai ser aplicado em desenvolvimento da educação, da saúde, combate à pobreza, infraestrutura, meio ambiente e outras áreas. Com a conclusão do leilão de Libra, nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. Será um ganho importante, crescente a cada ano e é muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar, numa riqueza humana, no atendimento à vida, cuidar das pessoas. Isso ajuda também o Brasil a ser mais rico e mais desenvolvido. Para a presidenta Dilma Rousseff, a exploração do campo de Libra vai trazer mais desenvolvimento para o país. O governo está satisfeito com o resultado do leilão, acha o consórcio sólido, está satisfeito com o que lhe cabe da receita, está satisfeito com a destinação desta riqueza, dessa alquimia que nós conseguimos, porque nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços. Toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo. E foi lançado hoje um plano nacional para reduzir os impactos ao meio ambiente causados por vazamento de óleo no mar e também nos rios. A ideia é que este plano seja acionado sempre que ocorrer acidentes de grandes proporções. O plano vai ser colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção com derramamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. O último acidente deste tipo no Brasil ocorreu há 13 anos no Paraná. As consequências de acidentes de menor impacto são enfrentadas por planos das empresas responsáveis pelo derramamento, como ocorreu no acidente no campo de Frade em 2011 operado pela Chevron. Quando você tem um acidente em que houve um vazamento de um volume expressivo de produto, mas que a causa desse vazamento já está controlada, a empresa que ocasionou o dano tem um trabalho de resposta que está dando conta do processo, ou seja, ele está coletando o óleo, o óleo está sendo devidamente dispersado, não está colocando em risco nenhuma instalação ou nenhuma área de costa expressiva, não há por que você acionar toda essa estrutura e decretar a contingência de significância nacional, porque ela não tem a significância nacional, ela está sob controle das atuações do agente. O plano define como vai ser a atuação de 17 ministérios e vai permitir agir com mais eficiência em caso de acidentes. Nós optamos por um modelo de ação coordenada envolvendo os órgãos da administração pública, de entidades públicas e privadas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta. Ou seja, o plano vem para complementar as duas instâncias existentes hoje, os planos de emergência individual e o plano de área. São os dois instrumentos que estão colocados em prática e a sua função estratégica é ampliar essa capacidade nacional de prevenção e de resposta a incidências por óleo. Também ficam estabelecidas as punições para os causadores de acidentes, que podem ter de pagar multas de até 50 milhões de reais. O plano define ainda as prioridades que devem ser seguidas depois de um vazamento de óleo. O plano somente será acionado em incidentes de poluição por óleo julgados de significância nacional. Compete ao coordenador operacional em conjunto com os demais integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação e com o apoio do Comitê de Suporte garantir em ordem de prioridade a segurança da vida humana, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instalações ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo. Até abril do ano que vem, a previsão é de que 46 milhões de brasileiros sejam beneficiados pelo programa Mais Médicos, que foi sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Criado em julho, o programa pretende ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde em cidades onde há carência de profissionais. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Com a sanção da lei, o Ministério da Saúde será o responsável pela emissão dos registros dos médicos estrangeiros que vão atuar no programa. Antes, essa era uma competência dos conselhos regionais de medicina. Essa sanção nos dá ainda mais firmeza, porque as regras legais estão mais do que estabelecidas, para que a gente intensifique cada vez mais essa mudança com a chegada dos médicos dos municípios brasileiros, porque nós estamos só no começo. Atualmente, são cerca de 1.200 médicos participantes do programa. Em pouco mais de três meses, já são mais de 4 milhões de brasileiros beneficiados com reforço no atendimento de saúde. E segundo a presidenta Dilma Rousseff, até abril do próximo ano, serão 13 mil médicos atuando pelo programa. Nós chegaremos em abril a garantir cerca de 46 milhões de brasileiras e brasileiros com atendimento médico de qualidade nos municípios do nosso Brasil afora. Na cerimônia, a presidenta Dilma fez uma homenagem aos estrangeiros que vieram ao Brasil trabalhar pelo Mais Médicos e pediu desculpas em nome do governo brasileiro ao médico cubano Juan Delgado, que foi hostilizado ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza em agosto deste ano. Primeiro eu quero cumprimentar o Juan, não apenas pelo fato dele ter sofrido um imenso constrangimento quando chegou ao Brasil, o que do ponto de vista pessoal em nome do governo, e eu tenho certeza do povo brasileiro, eu peço nossas desculpas a ele. A lei do Mais Médicos também estabelece que os graduandos de medicina devem fazer de um a dois anos de residência em medicina geral de família e comunidade, antes de entrar nas demais especializações. Asegurando que a formação médica nos seis anos da graduação, os dois anos de internato, se façam no SUS, para que a gente não forme apenas especialistas em algumas áreas do corpo humano, mas um médico que tenha uma visão humanista integral, que esteja a vivência do sistema único de saúde, da atenção básica, da urgência e emergência, e portanto o campo de prática de medicina passa a ser decisivo na construção deste novo caminho. Esta médica de São Paulo acredita que o programa vai colaborar em sua formação profissional. Aqui, junto com a tutoria de ensino e atividade de ensino e pesquisa, isso contribui muito no atendimento aos pacientes e também na nossa própria formação profissional. Nós médicos temos o dever de cuidar dessa população mais carente, eu acho que com isso eu vou contribuir um pouco para a melhoria da saúde da população. Os médicos estrangeiros participantes do programa vão receber uma carteira de registro que será produzida pela Casa da Moeda, com os mesmos itens de segurança do passaporte e da identidade. A carteira deverá ser entregue em 30 dias e terá validade de três anos. A autorização é para o exercício da medicina exclusivamente na atenção básica, dentro do programa Mais Médicos e nos municípios designados pelo Ministério da Saúde. Esporte e Tecnologia, tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Veja como o visitante pode conferir como a inovação colabora para as atividades esportivas. Esporte e tecnologia juntos. Nesse estande montado na feira da Semana Nacional de Tecnologia, o visitante entende como os dois trabalham no mesmo time. Isso fica mais claro quando se compara o passado com o presente. A diferença do uniforme de 58 é que ele é puro algodão e quando os jogadores suavam, acumulavam suor e ficava totalmente pesado. Já o de 2013, da Copa das Confederações, foram criadas tecnologias diferentes, que são duas camadas. A de dentro absorve o suor e a de fora mantém a temperatura do corpo ambiente. O visitante também aprende como funciona o corpo humano e como se dá o desenvolvimento dos músculos. E para quem preferir, pode testar a força. É possível ter uma aula sobre quais líquidos podem ajudar na reposição de energia. E quando o assunto é reposição energética, um exemplo é o coco, que de tão eficaz ajuda a acender uma lâmpada. O professor trouxe os alunos. Aqui você mostra na prática, aí eles começam a entender mais. Ah, é assim que funciona, então. Também é espaço para esportes que exigem concentração e raciocínio. Achei muito legal e acho que também isso devia acontecer mais vezes, entende? Para a mente do jovem não ficar só fechada dentro da sala de aula. A alimentação é decisiva para quem pratica esporte. Por isso, a feira mostra algumas opções. Hoje em dia, os atletas têm a base principalmente de carboidratos, que são alimentos que fornecem energia para ele desenvolver suas atividades. As proteínas, até mesmo pelo ganho de massa muscular que ele tem que ter para desenvolver alguns esportes. E mais assim, frutas e verduras também são responsáveis pelo sistema imunológico do atleta, para que ele tenha um bom rendimento. A abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi realizada hoje em Brasília. O evento ocorre em cerca de 800 municípios brasileiros. Só na capital do país, são 294 expositores. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.